Estamos no Colégio Estadual Professor Francisco Zado em Santa Felicidade, em Curitiba, Paraná para acompanhar esse grande projeto, esse projeto muito bacana, é realizado por Vladimir Rodrigues um projeto de badminton, atletas, esportes e muita motivação Nossa, além da escola ser excelente, existe o projeto de Edmundo que traz as crianças melhorando as suas notas a convivência com os colegas e também o treinamento que eles fazem todos os dias, das 7 às 10 da noite e trazendo sempre resultados positivos, a Gabriela e a Ana Júlia mesmo, elas trazem resultados excelentes e para a casa, a convivência com a sociedade, isso aí é um grande feito Para quem não sabe, o ano passado a Gabriela esteve em Toronto, no Canadá, competindo com o Pan-Americano e esse ano a gente está competindo com o Pan-Americano também, que está acontecendo aqui no Brasil, em Salvador, na Bahia Muitos felizes do Pan-Americano que está acontecendo aqui no nosso país, lá em Salvador e a Gabriela e a Ana Júlia estão embarcando amanhã e nós esperamos, estamos confiantes, que elas irão trazer muitas medalhas e troféu também para o nosso país para a nossa coleção de medalhas Estamos com a diretora do colégio, o professor Francisco Zab, em Santa Felicidade, a Soraya Soraya, conte para a gente a influência dos atletas na sala de aula que praticava de mim, muda a postura, a disciplina O que a gente observa é que melhora muito o comportamento a responsabilidade, eles tornam líderes também em sala de aula Quem começou, quem foi o meu ator de todo o projeto foi o professor Vladimir Ele faz parte da Federação Paranaense de Badminton e foi formado um pequeno grupo de Badminton Esse pequeno grupo foi vencendo a cada campeonato e isso influenciou outros alunos que também foram adeptos a entrar nesse projeto e hoje em dia o número está bem grande de vencedores Estamos com as atletas de Badminton, Gabriela e Adagio e percebendo bem eu acho que elas já ganharam muitas medalhas e muitos troféus Eu estou aqui com a Gabriela que vai nos contar como tudo começou Então, tudo começou por uma brincadeira que quando eu comecei a estudar aqui eu não conheci o Badminton Daí com o projeto, o projeto já existia há um, dois anos e eu vi ele jogando Daí eu me interessei e minha amiga já jogava Daí ela me chamou e eu comecei a treinar Depois disso eu fui me interessando mais, gostando Participei de vários campeonatos, de SA As minhas primeiras vezes ganhei a medalha e eu fui gostando mais, treinando mais e levando mais a sério E acho que foi isso Ana Júlia, como que a tua irmã tu influenciou pra chegar aí, a participar dos torneios, a jogar o Badminton E também eu acho que é um sonho de vocês, né? Sim Então, como ela disse, ela começou a fazer Badminton Depois de um ano mais ou menos eu comecei a perceber, tipo, as coisas boas que o esporte trazia As medalhas, as viagens que ela fazia E eu comecei a me interessar pra começar a treinar Gabriela, sabemos que você foi pra Toronto, no Canadá Como foi essa experiência? Foi muito bom conhecer outro país Eu tive experiência com várias pessoas de outros países Do México, Estados Unidos, Canadá Eles... tive ideia do quanto eles são bons Do quanto eu posso melhorar pra chegar até eles Foi muito bom conhecer outra língua, outra comida diferente, muito diferente A estrutura deles é diferente Tudo, foi muito bom E aí, Ana, vamos pra Bahia com a irmã vencer? É claro Isso é... prazer, experiência Vocês vão segurando esses dois troféus Pode contar pra gente que torneio foi esse Esse troféu foi que a gente foi campeão geral feminino dos Jogos Escolares ano passado E a gente ganhou... eu cheguei na final da Santos Feminina E a gente ganhou a final da Dupla Feminina E ficamos em primeiro lugar do Feminino Geral do Paraná Como que é, também, estar levando esse troféu Que experiência você teve desse troféu Ah, é maravilhosa Essa é... Semana passada, eu fui para o Carano e ele curtei até duas medalhas Daí, com essa conquista, a gente ganhou o campeão geral do Jogos Escolares Feminina Com mais de 140 medalhas, algumas no pescoço, outras guardadas Mas sempre com uma boa experiência pra contar Com mais de 20 horas de treino, com o apoio da família E também dos amigos, como a gente pode ver Essas meninas vão longe E amanhã elas estão indo pra Salvador, na Bahia, representar o Brasil Para dar, com certeza, o sonho delas Parabéns, felicidades e boa sorte!